Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Clepe. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Quase um dano. Eu sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Oi, meu nome é Zonte. Eu faço engenharia aqui. Eu faço engenharia aqui na Unicamp. Olá, eu sou a Beatriz da Persiúncula Paias. Eu sou aqui da dança. E a gente tá trabalhando na semana do hip hop. Aqui, dentro da Unicamp, faz um tempo. Porque a gente sente que tem uma grande falta de discussão da cultura urbana dentro da dança. Que vira uma coisa muito acadêmica. E foca muito em danças muito elitizadas e muito acadêmicas. Então a gente queria muito discutir esse tipo de dança e essa cultura que nunca é trazida pra cá. Olá, aqui quem fala é Henrique Bianchini, diretamente de São Paulo. Professor de dança, especializado nas danças urbanas estadunidenses. Tô aqui hoje na Unicamp, é convite do pessoal da Unidança pra ministrar uma palestra sobre a cultura hip hop. E depois a gente vai fazer também uma vivência prática voltada à linguagem chamada hip hop freestyle. Eu sou a Natália. Eu faço o curso dança aqui na Unicamp. Tô no terceiro ano. Também sou parte do coletivo Unidança, que tá organizando essa semana do hip hop. E a gente trouxe o Henrique pra abrir essa semana, porque é uma pessoa acadêmica. É uma pessoa que documenta suas pesquisas. Não tá somente ligado à prática da cultura, mas também ao contexto teórico dela. Então a gente trouxe ele pra contextualizar um pouco pras pessoas que também não são da cultura hip hop. que não participam da cultura, pra elas aprenderem um pouco sobre. A universidade, na verdade, trata do mundo, trata das pessoas. Não apenas dos conhecimentos, mas de tudo aquilo que é inerente às pessoas, ao contexto em que a gente tá inserido. E o hip hop como cultura e as danças vernaculares afro-americanas são parte, hoje em dia, e já há muito tempo, da cultura popular urbana brasileira. Meu nome é Alana, sou da Educação Física. Eu sou estudante de danças urbanas há algum tempo. E é uma experiência muito incrível ter o Henrique aqui dentro da universidade, visto que não é um espaço que a galera das danças urbanas, do hip hop, costuma ocupar. Então, é uma experiência muito legal que o IA tá trazendo pra gente. Poder encontrar ele aqui, e não só nos eventos de dança que a gente vê pelo Brasil. O meu nome é Bruna Pinheiro, eu sou estudante de dança. E eu acho que agregou demais, e eu acho essencial a gente ter um contato com uma pessoa que tem tanto estudo e propriedade pra falar. Não importa em qual cidade você estiver, você sempre vai encontrar representantes de várias dessas linguagens. E mesmo que não seja com a dança, existe envolvimento gigantesco no Brasil inteiro, com todas as frentes de atuação, todas as ferramentas expressivas ligadas à cultura hip hop. Portanto, nada mais justo que tudo isso, que tem tanto valor e é tão onipresente no país, também esteja sendo negociado, tratado dentro da academia. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan, eu sou funcionário público, e sou apaixonado pelo hip hop. Gosto de me aprofundar na cultura. E foi um dia muito especial com o Henrique, e ele mostrou de uma maneira muito técnica, muito dinâmica, sobre o assunto. Essa semana inteira, do dia 13 de agosto agora até o dia 17, a gente vai ter aula, vai ter workshop, vai ter tudo. E é tudo de graça, e a gente está divulgando muito, porque a gente queria muito... Tem uma grande comunidade aqui de Campinas Periférica que é muito forte na cultura hip hop, e a gente queria muito que todo mundo viesse para trazer também o que está de fora para dentro da universidade. Até mais!